Neste ano, mais de 100 mil eleitores estão aptos para ir às urnas no dia 6 de outubro aqui em Guarapari. Nós preparamos uma reportagem com o perfil desses eleitores. Nas eleições deste ano, o eleitorado apto ao voto aumentou. Neste ano, 100.936 pessoas vão votar em Guarapari. No último pleito municipal, eram um pouco mais de 96 mil. O Guarapari hoje está contando com 100.936 eleitores. Em relação à eleição passada, a gente teve um aumento de aproximadamente 4.200 eleitores. Sobre o perfil dos eleitores, a faixa etária com o maior número em Guarapari é composta de pessoas entre 45 e 59 anos. São mais de 26 mil. Logo depois, o grupo de pessoas entre 35 e 44 anos, seguido pelo grupo de 25 a 34 anos. E de todos os votantes, a maioria é composta por mulheres. 52% do eleitorado é composta por mulheres, né? E o restante de homens, 48%. Nós temos eleitores acima dos 79 anos, em torno de 11 mil eleitores. E menores de 18 anos, a gente tem 440 eleitores. Sobre a escolaridade dos eleitores, a maioria de Guarapari tem ensino fundamental incompleto e apenas 7,23% ensino superior. O colégio eleitoral com o maior número de votantes é a escola municipal Zilnete Pereira Guimarães. Nós temos 314 sessões eleitorais que funcionam em 65 locais de votação. E uma característica dessa eleição é que ela tem sido mais tranquila, com menos intercorrências registradas no cartório eleitoral. Em toda eleição municipal, a gente tem um grande número de representação por propaganda eleitoral irregular, né? Esse ano a gente tem recebido, proporcionalmente, eu acredito, mas a propaganda ela mudou para propaganda irregular na internet, né? De modo geral, nas redes sociais. Está mais concentrada aí do que naquela propaganda de cartazes nos imóveis ou na hora de abordar o eleitor na rua. Essas coisas, neste ano a gente não está tendo esse tipo de representação.